De já luna para já viernes, de seis horas para o setor de Maínta, Bom dia com Jesus, apresentado para o Pastor Ivan. Lá que poder de oração está bom desayuno, Lá que poder de oração fortificado e lenta o espírito. Bom dia com Jesus, Pastor Ivan está invitado de seis horas para o setor de Maínta através de voz de Boneiro, no 24.7 FM. Aleluia, aleluia. Bom dia, meu irmão, bom dia. Bom dia com Jesus. Está um encontro, ron de Deus, o Palabra, com a liturgia da Iglesia católica está por nós delante, para nós juntos, escutar e meditar, e a Palabra com Deus tem para nós todos os dias. Para nós unirmos em cadena de oração, com a liturgia da Iglesia, e para nós, seña de turística, com a Iglesia mestra, com a liturgia da Iglesia, para nós imitar sua virtude. A iglesia está apresentando San Genaro, obispo e mártir, com a liturgia do dia 21 de abril de ano 272 na Nápoles. Obispo, junto com outro cristiano, não a sufrir o martirio durante a persecução de Dioclesiano na Nápoles. Não está pedindo intercessão de San Genaro, de maneira especial para todos os dias de momento aqui, antes de ser perseguidos, na qual está o lugar do mundo, para o motivo de Cristo, Jesus, Su Palabra. Van de encadena de oração, um intercedê para outro, para asina, e Palabra de Deus, por drenta de nós cada um seu coração, e nos por receber, e fortaleza e sabiduría, para nós por cumprir, e assim, Deus, Su Santa Voluntar. Na nomber de Tata, e de Eu, e de Espírito Santo. Tata Santo, a uemainta, me está alabado, e glorificado, junto com a tua radioescucha, como me está ponendo a eu delante, nos te reconhece a você, Tata como Senhor e Creador. Você está a Deus vivo e verdadeiro. Você manda para nós, Jesus Cristo, você, você, dê-nos vida, você, 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 Espírito Santo, Laga, em vez de um Espírito de Cristo, Jesus, Boyu, Tata Santo, seja, nos guia, nos fortaleza, lena-nos de sabiduría, de prudência, de fé, de ánimo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem, guiá-nos, vem, compa-nos, Espírito Santo, pône, é palavra, na que nós tínhamos ter, para nos alabar e glorificar, Tata Santo, su nome, é nome precioso, Senhor, na vo, nos queda un ave, por honor e glória, sí, Senhor, também, me que pône de maneira especial, Tata Santo, e me que suplica, reza, intercede, patur estam, mir magnan, coaper de libertad, cunanta de em prisão, Deus nos tata, vos so, conoce, é secreto, nandicorazón, digende, cusa, quem tá justo, e por salva, é sunco a peca, escúchanos, oración, agüemainta, patur vos sirvidornan, cuta detenido, Senhor, dunan man, arrepentimento, de lo que nan, ajás e roves, alivio, de nan sufrimiento, pacenchi, y esperanza, de un vida honesto, e cunan, por volve, nan, nanakás, e na su comunidad, cucurazón, abri, pajás e lo que tabón, si, Senhor, toca cada un, de nos remagnan, Señor, cuta detenido, prisón, bendiciona, y llena la esperanza, de fortaleza, de alegría, tanbe, pa cada un, de nos remagnan, su necesidad, gran, Señor, pa cada radio, escucha, y patur, es danco, pido una oración especial, ahue, tata Dios, nos refugio, den adversidad, nos forza, den debilidad, nos consuelo, den tristeza, ten compasión, y por donavo pueblo, mes cos cubo, ta castiganos, pa nos falta nan, di emes manera, aliviar, alivianos, cubo paz, y misericordia, mi Señor, y mi Dios, de manera especial, nos que llamabo, danqui, mi Dios, danqui, nos ta proclama, cubo ta fuente, de tur lo que nos ta, y de tur lo que nos tin, siñanos, reconoce sempre, tur lo que bo amor infinito, adunanos, yudanos, estimado, cu genternos, cu brazon, y cu, tur nos forza, si mi Señor, toca tan be, cada un, de merumagnan, enfermo, tur están, que esta pasando, dor de, molestia, dinancur, por motivo de enfermedad, Señor, llenanan, de esperanza, de sabiduría, de luz, de gracia, toca, y llenanan, Señor Jesús, cubo amor, y misericordia, Señor, toca tan be, tur están, cu, a, cu, ta, ofendenos, Señor, pasora, bomes, avísanos, estima, vosso enemigo, nan, jazibon, pa, es dan, cu, ta, odia, vosso, bendiciona, es dan, cu, maldiciona, vosso, reza, pa, es dan, cu, maltratá, vosso, y, pese, ya, oemain, tatata, santo, nos, que, reza, pa, tur, es dan, cuta, ofendenos, si, Dios, nos, tata, vos, dun, nanos, e, mandamento, destima, otro, y, vos, avísanos, dun, amor, sincero, na, es dan, cuta, ofendenos, con, sedenos, nos, tapedivo, sigue, emandamento, di, elei novo, pa, nos, por, jasi, bon, na, is dan, cum, maltratanos, devolver, bon, pamalu, y, soporta, cupasenshi, lo, que, nan, tahasi, robes, si, mi, señor, si, mi, salvador, bendiciona, nan, señor, pasora, nan, is dan, kwa, jasi, nos, malo, nan, tabatazá, o, nan, nos, aquí, konantahasi, señor, pese, llenanan, di, podere, fortaleza, tata, santo, tan, ve, den, momento, aquí, nos, que pone, bodilante, turnos, ruman, moribundo, si, señor, tur, es dan, cutan, apunto, di, muri, ah, emainta, señor, tata, voyu, acekta, su, sufrimiento, pasiñanos, carga, pasenshi, ora, no, esta, malo, escucha, e, oración, conos, que, dirigina, a, o, emainta, conos, ta, presentavo, patur, enfermo, maretur, es dan, cutin, dolor, o, malo, por, corda, cubo, es, genan, paviras, santo, y, cona, sufrimiento, de, unión, cu, cristo, mi, señor, sirve, pa, bienestar, y, salvación, de, gente, el, mundo, compaña, es dan, cu, ta, muriéndo, de, en, momento, aquí, y, en, andy, fortaleza, valor, de, esperanza, braza, nan, señor, cubo, mori, misericordia, tata, santo, dan, que, di, antemano, mi, señor, mi, dios, vota, todopoderoso, señor, toca, y, bendiciona, es dan, cu, ahwe, ta, cumple, un, aña, más, di, vida, señor, dan, pan, señor, pan, vidas, es, jesús, jesipanos, sea, un, bendicion, patur, es dan, o, quende, nos, lo, topa, riba, caminda, riba, dia, di, ahwe, mi, señor, bendicionan, y, nan, di, gracia, y, poder, bendicionan, nos, gobernante, nan, señor, y, nan, di, sabiduría, y, fortaleza, na, cada, líder, di, nos, comunidad, bendiciona, fortifica, y, nan, di, gracia, mi, señor, na, bo, nos, que, dun, tur, honor, y, gloria, gloria, natata, gloria, na, yo, gloria, en, espíritu santo, manera, tabata, comensamento, ta, abor, y, tapa, semper, dentur, siglo, di, siglo, nan, amén. mi, mi, gana, di, sabidur, di, mi, cristo, eta, mi, amigo, fiel, salvador, y, el cambio, de, mi, vida, ta, completo, deste, fiel, maja, e, gozo, del, señor, es un, fris, fruta, mi, bom, amigo, no, ting, otro, co, por, dun, paz, ning, otro, polibrami, dipikana, dan, qui, dios, pa, mi, es, su, 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 jesucristo, ahi, ame, de, tristeza, cu, un, curazón, pisari, cu, dolor, el, amurina, e, cruz, e, polibrami, di, maja, su, for, doni, su, amor, jesucristo, tan, mi, bon, aminu, no, ting, otro, co, por, dun, paz, ning, un, otro, polibrami, dipikana, tan, qui, dios, pa, mi, jesucristo, 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 promi, promi, aminu, no, ting, otro, co, por, dun, pa, z, n, n, un, otro, polibrami, dipikana, tan, Que Deus para mim, Jesus Me tem ganha de me saber de meu Cristo Eu sou um líder da igreja, um bom trabalho e desejo Eu sou um líder da igreja, mas é irreprocível Eu sou fiel em sua casa e viver uma vida moderna Eu sou juiz, com boa maneira, hospitalaria e capaz de fazer outra gente Eu não me aceita um borrachê ou buscador de pleito Mas uma gente amável e pacífica, com outra estima placa Eu me aceita por manejar sua casa boa e criar sua vida Para não estar obedecido e mostrar respeito na sua situação Para saber se um homem não sabe como manejar sua casa de família Está como e por cuidar da igreja de Deus Eu sou um co que vira líder, não me aceita um gente recién convertida Tampouco, mas é uma gente de orgulho e cair em mesmo com o diabo Ademais, é uma gente de orgulho e cair em mesmo com a igreja Mas é uma gente de orgulho e cair em mesmo com o diabo Mas também, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre O mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre e o mestre O mestre tem uma vida digna de respeito, não de verdade, mas moderna e fiel de todos os outros. O mestre está fiel em casa e o mestre por manejar o mestre e o alimento bom. O mestre tem uma tarefa de serviço bom e ganha um bom nome para o mestre e tem o direito de viver livremente, tocante fé de Cristo Jesus. Palabra de Deus, nosso abençoado Senhor. Nós continuamos meditando a leitura com a liturgia da igreja. Nós temos diante esta carta de São Paulo na Timoteo, capítulo 3, versos 1, tecú, 10, 3. São Paulo na Timoteo, esta pone a Timoteo delante, é qualidade, é virtude que um obispo mestre tem, que por sua responsabilidade cumpre com sua tarea de ser guia de comunidade cristiana, e por exercer sua tarea de pastoral, do serviço e administração. Nós temos que aspirar a tarefa de ser obispo, como em São Paulo. Nós temos que reconhecer que nós temos que aspirar a ser obispo, e se está algo digno de alabanza, que está exigindo a disponibilidade. Já, no tempo de São Paulo, o título de obispo, de momento aí, não estava tão claro, mas é, sim, está referido ao presbítero, não. Obispo, presbítero, não somente, não tem a administração de coisas materiais, São Paulo na Timoteo, mas também, não tem a ciência e governar. E São Paulo, também, tem a exigência, não é necessário, de maneira que nos atende cada, para não poder cumprir com o ministério. E assim, também, está referido ao diácono, o diácono não se chama, é um, que está ajuda, altar, que está sirve da igreja, que está coopera com o sacerdote, verdade? E assim, também, tem a exigência de gente mulher, gente mulher, que se chama, deaconisa, deaconisa também, não está desempenhando tareas de instrução, instrução, não está assistindo, não bautismo, não está sirve, não comunidade, este é um ministério da igreja, e para não também, tanto para gente de homens, deácono, como para gente de mulher, não também tem, não regla, mas também, é gente de mulher, não, deácono, mestre, jiva, um vida, digno de respeito, não de redaxi, mas moderada e fiel, deem turcos, deácono, não, mestre, está fiel, não, não, casa, e não, mestre, por manejar, não, mestre, e não, e não, e não, bom. Esse é São Paulo, de na igreja, de na igreja, na comissão da igreja, existe uma estrutura, uma estrutura jerárquica, bonita, para colocar na turma de serviço de Deus, e São Paulo, para colocar claridade, e o qual, que é a pedir, na turma, ministro da igreja, integridade moral, rectitude humana, capacidade para relacionar, bom, com a turma de gente, na turma, esta qualidade, que é importante, para não, por cumprir, com a tarea, de proclamar, e fé, para plamar, e fé, e essa aqui, tem valor, para nós turma, como cristian, como creyente, e se, da lo qual, com São Paulo, na Timoteo, que é 13, de lante, para sobra, é na, que é a tarea de serviço, bom, tá gana, um bom nome, para namês, e tem derecha, de papia, livremente, tocante, fé, de Cristo, Jesus. Jesus. Reza, canta, com alegria, Cristo Jesus a ressuscitar, aleluia, aleluia, nos alma queda a salvar. Cuarenta dias passaram, nos tababin de encas, dian ai silencio, pa' nos por preparar. Reza, canta, com alegria, Cristo Jesus a ressuscitar, aleluia, aleluia, nos alma queda a salvar. Oh, pilusta, brilla, de dormir sabre, dame de nos alma, la de resplandecer. Reza, canta, com alegria, Cristo Jesus a ressuscitar, aleluia, aleluia, nos alma queda a salvar. Salmo responsorial, salmo shendi uno. E refren, tabisa, me que biba cu consenche limpi. Me que canta de bondad e justicia. Canta, pabo senhor. Me que tenemi andar irreprochabel, que ora botabini cerca mi. Me que biba cu un consenche limpi. Me que biba cu un consenche limpi de mi castambe. Me que tenemi di lante di mi vista nada cu no tapas. Me que biba cu consenche limpi. Es cu skonde tapapiamalo di su projimo, me tap tapas su boca. Un vista arrogante. Ideia e sei me no porvanta. Me que biba cu consenche limpi. Nang cu ta fiel de un paiz, mi ta busca pa nam biba cu mi. Es un cu su conducta ta perfecto, eso por sirvimi. Me que biba cu un consenche limpi. Nos salmo responsorial, esta salmo 101, uno. Me que biba cu consenche limpi. Me que biba cu consenche limpi. Esa aquí ta un petición, pero esta vira un oración de rey David. Es salmo de David. Es salmo que está manifestado como un rey, como un gobernante. Está llamada para gobernar su rectitud. Y pese ahí David, rey, que canta misericordia y juicio. Y esta rechaza compañía de están, que no se llama mal gente. Mi que canta divondad y justicia. Canta pavo, señor. Mi que tiene mi andar irreprochable. Que hora vos te vienes cerca a mí. Está consciente que na hora que menos nos te pensa. Señor, lo vine cerca a nosotros, manera que Jesús te avísa a nosotros. Esta llega de un frega de huevo, manera un ladrón que no te avisa. Esta drenta, esta vine. Y el rey David está consciente que para el guarda espera el momento ahí final. El maestro tiene mente y corazón limpi para nos mantenernos en condición. Mi que viva cu consenche limpi. Pese ahí, vale la pena para nos como creyente, para nos como cristian, volver a practicar lo que tempo allá nos antepasado, nan cristian, nan tabata practica esta examen de examinar nos consenche. Promeconos tabaidrumi, para que tú, pensa, reflexionar, sino sajas y malo, pide perdón, perdonar, y pide, señor, su gracia. Asina, nos me ester, mantenenos de actitud. Ya. Y el rey David, en el salmo siente uno, taciñanos, com nos me ester comporta, de nos mes cas, y de nos mes cas, no me ester comisa, viva cu dignidad, dignidad. Mi que viva cu consenche limpi de mi casta ambe. Mi no que tenedilante de mi vista nada con otra paz. Esta un deseo tremendo. Te, de nos mes cas, per cura, pa nos, viva cu un corazón, llen de paz. Y pa consenche, no mordenos. Pa ese, no me ester, convertir mi amigo y mi amiga, no me ester, arrepentir, confesar, mantenenos, confesar, pa consenche, no mordenos, y asina, nos ta queda, bon, prepara, alerta y bon prepara, pa el momento definitivo de nos vida. Pa sobra. Manera, rey David, que siñanos, mi que viva cu consenche limpi, que men, pe, ni pa nada, acusanos, di nada, van viva según, e gracia cu Dios, taduna nos. ¿Quién conoce mi corazón? Un pensamento, ainda no es pesar, da vosso mi Dios, vosso Señor, mi vida no te va a lucer, si voy en el eco con claridad, vos palabras na, caien de amor, caien de amor. Bota mi vida, bota mi existencia, y el mundo duro, bota sin piedad, bota mi fuerza, ahora a mitad débil, un luz radiante de mi oscuridad. Bota mi vida, bota mi existencia, de un mundo duro, bota sin piedad, bota mi fuerza, ahora a mitad débil, un luz radiante de mi oscuridad. bota mi vida, , bota mi vida, caien de mi esluido, abrassame, ora bota triste, tappa sempre, Amém. 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 que estava trabalhando para dar a seu único eu. E San Lucas, em seu capítulo 7, que nos acaba de ouvir, está trazendo de uma maneira para nos compreender o mensagem que nos deu. Evangelho, está para o seu profundo dolor humano de um coração de essa senhora aqui, diante de realidade que nos está chamando morto. Dizou eu. E também, está contando de Jesus o coração misericordioso para que você sofre. Nos pomerá a Jesus. Profundamente conmoví, nos atende San Lucas, que estava a papia assim aqui. E, ora, ela chega na porta da cidade, não estava a cargar um morto e vai Santana. E morto estava a único eu de sua mamãe viuda. Ora, Senhor, amire, E, o coração, amire, a minha misericórdia para a mulher. E, Jesus, o coração, amire, a minha misericórdia. E, Jesus, o coração, está a Deus, o coração. Um Deus que está sentindo para nós. Um Deus que está pondendo em nosso lugar, que nos compreenderá mais. E, pois aí, nos pomerá a Jesus profundamente conmoví. Tem a ponto que esta consola, a senhora, avisei, não chora, não chora. Interesante, verdade? Esta põe sua mesa de a senhora viuda, seu lugar. Esta trata de derramenta de sua única e mamãe viuda, não, que está a sufrir mais já. Para nós compreenderá, é contexto de Jesus, o tempo, é trata de a família está e garantía de sustento de gente de família e para gente de família. Mas o trata que, esposo de a senhora morir, compreenderá, não está delante de un mamãe viuda, sem casar, sem sustento, e seu único morto, que, men, não tem sostén, esta queda sem sostén, que sobreviví. Este é isto, contanos, que na momento que Jesus amira, é, senhora, ela sinta compasão de e, e, delante de nantur, ela avisa, é, senhora, não chora. Nanta palavra, nante consuelo, de compasão, de misericordia, de Jesus, delante de un mujer, você sofre. Se não se reparar, contrário, na outro relato, nante curação, e, milagre, nante espera, que vos are para, essa aqui, este é isto, que nós acabamos de escuchar, não está papia de de viuda sua fé, nem tampouco de uma peticão de ajuda, mas, este é isto, cita papia de Jesus, sua compasão para cunê, se, para sobre está e, Jesus, é um, que está sempre iniciativa, Deus, sempre está Deus, é um, que está numa iniciativa, e, está, sali, nos, delante, está, acercan, nos, e, pese de Jesus, está, acercan, mané, nos, atende, interesante, Jesus, ajala, cerca, de cama de morto, e, a, me, cune, corda, que está existindo, en Jesus, o tempo, un, lei, de pureza, ningún, gente, estava, timah, de, miche, que cama de morto, está, está, impuro, a, pesar, que, tur, están, que, está, está, bayendo, na, entierro, na, na, queda, admirá, na, tamira, con, Jesus, sin, miedo, está, toca, e, cama, cinco, Jesus, comete, falta, contra, e, lei, de, impureza, Jesus, está, sur, pasa, tu, lei, no, lo, vida, está, Dios, Jesus, que, autoridad, está, dirige, sumes, na, difunto, ibise, joven, a, mi, está, visado, lan, tariba, ta, a, mi, a, mi, ta, visado, lan, tariba, e, muerto, al, lanta, sin, tarreg, y, comisa, papia, jesús, ta, ordena, morto, lan, tariba, y, morto, ta, vira, vida, y, jesús, el, a, resucite, jesús, ajasie, como, señor, como, dios, jesús, ta, vida, vida, cuta, vence, muerto, den, tradición, judío, dios, ta, considera, como, es un, cuta, jasi, lo, cual, eta, visa, e, resurrección, aquí, de, joven, eta, un, señal, eta, un, prueba, de, dios, su, presencia, me, me, dinos, y, de, gente, el, comunidad, pese, este, estigunan, de, cual, acaba, de, so, so, de, y, manera, evangelio, eta, contanos, nos, atende, verdad, miedo, apoderad, y, turgente, inan, a, glorificar, dios, visando, un, profeta, grande, alanta, me, me, dinos, y, dios, a, zorro, pa, su, pueblo, pues, lo, ves, nante, reconoce, dios, su, presencia, me, me, dinan, san, san, lucas, ora, e, eta, trece, el, relato, aquí, el, tajasi, e, eta, ha, si, remarque, riba, dos, aspecto, importante, pano, siguen, crece, en, conocimiento, de, dios, su, palabra, ten, dos, aspecto, importante, cus, san, lucas, que, trece, delante, ora, eta, trece, el, el, relato, de, resurrección, die, joven, de, un, banda, cu, jes, san, lucas, que, muestra, nos, cu, jesús, ta, dios, e, yudi, dios, cu, jesús, tin, autoridad, pe, se, obra, nan, maravilloso, cu, jesús, eta, compadece, di, gende, su, dolor, pese, di, di, ta, gende, compasión, eta, pone, sumez, den, nos, lugah, y, cu, jesús, dios, te, estima, gende, y, de, otro, banda, san, lucas, que, visan, nos, cu, jesús, eta, señor, di, vida, cu, jesús, ta, yen, di, poder, eta, ir, murta, y, mas, ainda, jesús, ta, transforma, muerto, den, vida, joven, ame, eta, izago, lan, tariba, e, muerto, alanta, zintarreg, jesu, misa, papia, jesús, pa, motivo, o que é Deus, e para o motivo o que é poderoso, é transformado morto em vida, e é aqui o mensagem final do texto do evangelho que não se acaba de escutar, malo não tem o que é a palavra, não? nem malo tampouco, nem morto o que é a palavra, está de Deus pastor a Deus, está vida Jesus, avísanos Juan capítulo 5, versos 4 Mita, resurrección y vida Jesus, a resucita morto, nan, pesiñanos cu e, está resurrección y vida, y cu si no está, que heredem ye nos lo participa di sumes resurrección Música 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 Amém. 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 Lançamento foi morto de muitas homens de Naim. Sin embargo, o evangelista paga mais atenção na irmã que nae eu. A irmã, a viuda acaba e agora, a gente confronta com o efeito grande aqui. Mas Jesus, agora, maravilhosamente, não é seu próprio povo. Interceder, rezar para um, rezar para outro. Vão praticar, Deus, sua palavra. Sem dúvida, que Deus tem a palavra. Para sobrar, está Deus. E Deus está vida. Resurrecção e vida. E pese a Deus está sumamente contento e agradecido para Jesus. Estimamos, ajudamos. E para nós, viva como Jesus, seu discípulo. E para nós, vira de Jesus, seu misionero, seu testigo. Amém. Amém. Máshá para bem. Na, vosso, que está cumplindo um ano mais de vida. Deus bendiciona a vosso. E um, para um, de vosso, me está ponendo delante de Jesus, Eucaristia presente. A me está delante de Jesus, Eucaristia. Santíssimo Sacramento de altar, mi Senhor e mi Deus. Cada radio, escucha. Mita, ponenam bodilante, brazana, llenanam de poder y gracia, Senhor. Libran, nan, ikita, fordinan, turcos, conotad, divo, Cristo, Jesus. Bendicionan, nan, familia, nan, proyecto, nan, deseo, nan, hija, si dinos, tur. Instrumento, nan, divo, gracia, ave y semper. Amém. Y bendición de Dios Todopoderoso. Tata, yu, y Espíritu Santo, Bajar y baboso, quedas semper cuboso. Miro magnan, nos tapide, maría mama, Pe intercede panos, pe compañanos, mamá maría, Protejanos. O maría concibis impica, Pe intercede panos, cunostatuma refugio cerca, bo. Te mañan, cu Dios, su poder. De ya luna pa ya vierne, de seis or pa setor de maínta, Bon dia con Jesús, presenta pa Pastor Ivan. La que poder di oración tabo desayuno, la que poder di oración fortificabo y lantabo espíritu. Bon dia con Jesús, Pastor Iván te invitamos de seis or pa setor de maínta a través de voz de Boneiro, 94.7 FM. ¡Aléluya! 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 Amém.